Fala galera, beleza? Bom, eu me chamo Diego e hoje eu vou falar sobre o Bootblaze Ninja. Se caso eu gagueje, se caso eu farei errado, é por exemplo que eu não tenho costume de gravar, eu posso estar errando aqui, tá? Bom, o Bootblaze Ninja é um curso completo com vários módulos onde ensina você passo a passo como baixar o robô, como instalar o robô no seu computador ou no seu celular e tem diversas estratégias, são 8 módulos, se não me engano, quando eu me recordo, eu comprei, eu adquiri e vou falar pra vocês que vale muito a pena porque eu tô chegando a fazer 400 reais por dia no site da Blaze com esse robô, é incrível. Bom, eu me chamo Diego e vou falar pra vocês aqui um pouco como que é por dentro do curso do Bootblaze Ninja ele vai ensinar você como operar no PC, no modo doble, vai ensinar você como baixar e instalar, vai ensinar estratégia avançada e secreta que eles têm e tem diversos bônus que é pra você poder incrementar mais essa renda extra. Você vai configurar o robô certinho, passo a passo, como ensina no curso, vai largar lá rodando e ele vai fazendo dinheiro pra você no site da Blaze. Galera, outra coisa muito importante, se caso você quer também ganhar uma renda extra como afiliado divulgando o Bootblaze Ninja, através do Google ADS, tem um módulo específico só pra isso, é incrível. Esse curso, além de ensinar você a ganhar dinheiro no automático com o robô, ensina você a divulgar o produto mesmo deles e ganhar umas comissões em cima. Eu vim aqui compartilhar porque eu estou muito feliz e satisfeito com o passo a passo que eles ensinaram, é muito bom. E outra, tem uma coisa que eu tenho que falar muito pra falar pra vocês. O curso só é vendido no site oficial, que é o link que eu comprei que eu vou deixar na descrição desse vídeo logo abaixo, tá? Caso você tenha interesse em fazer uma renda extra no piloto automático e aprender como vender o próprio curso mesmo, pra ganhar, fazer um dinheiro extra ainda mais, clique no link na descrição que adquire o seu. Falou? Tamo junto!